Música Olá galera, como eu tinha falado no vídeo passado eu vou mostrar pra vocês agora como é que você faz pra turbinar a sua vara lisa telescópica pra usar em pesqueiros, pra pescar tilápia e mais aqui, mais pra gente aqui pra usar pra tainha então vamos começar, bom, vamos usar a boia de pena, vou usar fita herba, vou explicar o porquê se você não tem esse rackzinho aqui pra colocar o apoio de anzol, também a gente vai utilizar anzol, né, um chinuzinho pequenininho, número 2, ou um maroseiro cristal, também menorzinho vamos usar dois giradores, vou explicar o porquê de dois giradores é, miçanga, essa bem pequenininha aqui, não sei nem se dá pra ver tá, chumbo a luva, é, eu vou, eu tô trazendo aqui pra exemplificar pra vocês, só que eu comprei errado, tá gente eu não encontrei do tamanho, mas eu trouxe porque depois a gente vai ter que dar um jeito de trocar, tá, colocar tá, é, o garrote, essa você compra em farmácias aí, tá, pra poder pegar o braço, pra pegar a veia aí, pra tirar sangue ou algum medicamento linha de multifilamento, essa aqui é de 80 libras, tá e linha de monofilamento, se quiser de baixa memória, ou se tiver fluocarbono eu tô usando uma linha de 40 aqui, tá, uma linha de mono de 40 então vamos lá, a primeira parte é logicamente a varaliza, que eu tô na mão, né, essa aqui é de 4,5 tá, eu vou modificar algumas partes, tá, essa tampa aqui vem nela, né depois eu vou mostrar lá fora como é que ela vai ficar, tá, ó, ela vem aqui dentro com essa ponteira aqui, tá e essa parte aqui tá vendo aqui, ó a última seção que é a ponteira nós vamos excluí-la, tá nós vamos tirá-la como é que faz isso? aqui, ó, atrás ela tem uma rosca tanto que eu já fiz um furo aqui, ó tá bom? eu fiz esse furo aqui, você faz isso aqui com uma broca vou mostrar pra vocês aqui porque a gente vai ter que utilizar esse furo tá vendo? eu fiz esse furo aqui tá a gente vai fazer a modificação pela vara vai começar por aqui, tá você faz com uma broca ou com a chave de fenda bem devagarinho, né e depois só acerta a lateral com a faca fica bem feito estilete e tal bom, voltando a gente pega aqui deita a vara aqui, ó ela vai sair aqui, ó vem aqui puxa pra fora e essa parte aqui que ela é de fibra, né de carbono é maciça, né a gente vai tirar eu acho que é a parte que eu não gosto muito que ela é muito fraca dá sensibilidade, mas é muito fraca e o que a gente vai fazer aqui vamos passar a linha por dentro da da vara ok então vamos lá vou tirar ela por completo ela sai facilmente, ó vou tirar ela por completo porque aí é mais fácil de passar ela vou introduzir dentro dela e vou empurrando como a vara tem ela vem com 4 metros e meio você já pode cortar a linha com 4 metros e meio tá pra facilitar o trabalho aqui, tá já saiu lá na ponta já saiu eu seguro essa ponta aqui, ó e vou introduzir aqui de volta no local já saiu aqui, ó eu tô puxando bastante linha pra poder fazer agora aqui o final bom esqueceu um pouco de lado aqui a vara vamos partir pra essa parte aqui tá aqui que você vai fazer depois de feito o buraco você vai passar a sua tripa de teu garrote né vai passar por aqui, ó e aonde eu falei que vocês vão usar eu vou colocar o girador porque eu não achei aquele aquela aquela agola totalmente fechada larga, né mas aí não tem problema que aí depois é só engaixar o snap aqui, ó engaixar o snap aqui com o seu salvavara não tem problema ele vai ficar bem legal porque fica girando, tá vou passar aqui no meio qual a ideia aqui? vou usar a fita pra prender então eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho tá vou pegar bem aqui na pontinha se você não tiver essa fita que custa uns 20 centavos aí na casa do material de construção você pode utilizar fazer com linha mesmo, tá mas aí dá mais trabalho então agora o negócio vai fazer um negócio mais rápido pra não ter tanto problema apertou com a tesoura você corta esse excesso e ajusta e vou pegar mais um aqui e vou colocar aqui fita herma enforca gato um deles é esse aqui pronto ficou assim aí quando vai bater aqui tá não vai escapar vai ficar por aqui ok nesse outro lado você vai fazer a mesma coisa tá eu deixei bem grande aí com uns 35 centímetros 30 centímetros porque se eu quiser trocar depois não tem problema eu empurro aqui pra dentro ela vai ficar elástico ó postei lá dentro né e vou fechar ok tranquei bem corto o excesso colocar mais uma mais ou menos aqui assim pra evitar que escape bem apertada essa parte que vai ficar do lado de fora ok você vai pegar final da sua sua linha aqui na parte de trás bem na parte de trás até contra essa parte que tá puída aqui e vai amarrar certo deu nó de sua preferência um nó que não vá não vai escapar sabe que a a fita de mult a linha de mult ela corre né então dá um nó aqui bem no meio aí eu aqui pra não vacilar eu já também já pego ó e não escapa pronto feito isso aqui puxar a sua linha pra fora aí você vai introduzir ela pra dentro aqui tá gente e vai fechar agora você vai ter que abrir toda a sua vara pra você ver o tamanho que tá lá dentro de de multifilamento então vamos abrir aqui na frente da câmera né pra ver o tamanho certo pra não ter problema pronto eu estuquei totalmente ela aqui tá vendo aqui é o finalzinho ficou essa biquinha tô com o pedaço a mais na mão correto e eu vou colocar um girador aqui na ponta tá o ideal é que faça o nó palomar que é o melhorzinho tá feito uma palomada que não escapa mais ok vai tirar o excesso deixa até grande que se correr não tem pra onde escapar ok bom como a minha aqui não tinha o apoio já vou aproveitar e colocar o apoio aqui pra vocês verem tá vou colocar bem aqui assim prende aqui ó você pode colar se você quiser não tiver que nem aqui cada um é da sua escolha eu vou eu como já tô com a fita rema na mão é mais rápido mais fácil eu prefiro a fita que eu vou enforcar ela aqui e vai ficar por aqui mesmo primeiro eu acerto pra colocar direitinho né e depois eu aperto de vez aqui nessa forma aqui gente eu arrisco dizer que dá até pra brincar com os tambas bem grandinho tá porque ela não vai quebrar não quebra a questão aqui ó pra não quebrar a vara tá e a briga ficou muito mais emocionante ok bom aqui nessa parte ele tá tudo pronto e a gente vai pro chicote tá o chicote você vai pegar aí é 4 metros e meio aí né tamanho da vara né vai dar o tamanho certo porque ela agora perdeu de 4 metros e meio ela ficou com 4 metros e 10 aqui no girador você vai dar seu nó né vou dar sete voltas porque como é um peixe que faz muita força apesar da gente tá usando aí o toda essa técnica né ideal é que se faça bastante bastante volta aí a gente vai colocar a boia correto colocar a boia lá pro final colocar a boia de pina opista e aí vamos mudar o que é que tá bom A boia fica presa. Já na sequência a gente já vai colocar o chumbo, ok? O chumbo e já colocamos a miçanguinha. Ok? Pronto. Agora no final é que vai o anzol, ok? Então o anzol aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu posso dar um nó comum mesmo, se eu quiser. Mas eu prefiro que seja um nó, porque como eu não vou usar o Stop, tem que ser um nozinho bem legal, então tem que fazer um nó de correr aqui. Para segurar esse chumbo aí. Eu vou pitar pelo nó rapala, tá? Então o que eu vou usar? Eu vou usar esse aqui. Se vocês não conseguirem visualizar aqui o nó rapala, não tem problema, tá? É... tem um vídeo meu aí onde eu estou explicando como é que você faz esse nó aqui, tá? Eu vou usar esse nó agora. E como eu não vou usar o nó de correr... Porque eu já estou com uma boia ali que dá para me movimentar muito bem. E também não quero usar o trançado, que todo mundo já viu como é que faz o trançado. Então eu vou fazer um diferente hoje. O pessoal vê aí um pouco mais de técnica, né? No canal. E aí E aí E aí E aí E aí Põe aqui a minha isca Que eu vou fazer depois a serva. O chicote está pronto. E agora eu vou mostrar para vocês. Vou enrolar aqui, ó. Para não ficar muita bagunça aqui em cima da mesa. Ó Para isso que serve isso aqui, ó. Vendo? Você vai guardar aqui assim, ó. Para chegar na sua pescaria, já está tudo pronto. Música 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 aí, tirada aqui de dentro, vai desenrolar tranquilamente, botar no chão. E você vai, uma gira que eu dou é, você puxa e dá uma travadinha, puxa, dá uma travadinha, puxou, dá uma travadinha, quando ela lhe prender fica mais fácil, puxa, dá uma travadinha, puxa, dá uma travadinha, puxa, dá mais uma travada, puxou, dá mais uma travada, ok? Chegou no final, tá vendo aqui ó, tá prontinha, olha o tamanho, certo? Tá com o giradorzinho na ponta, não sei se dá pra ver direito aí, e a minha linha tá aqui ó, tá? E mais o meu anzol, ok? Pra guardar, você vai fazer o seguinte, você pega na ponta, aqui ó, desfaz a primeira, puxa a linha pra fora, sempre, ó, puxou pra fora, pega a segunda seção, torce, e puxa pra fora, ó, vem sempre puxando a linha pra fora, ok? Pra não enrolar lá dentro, e não ter sempre a linha viva, ó, você ou a outra, puxa a linha, vem recolhendo, deixa, ó, deixa, ó, dobra, puxa pra dentro, e puxa a linha, sempre deixando a ponta aqui, aparente, ó, ó, deixa sempre aqui, ó, ó, vou pra fora já, só puxar, entendeu? Ó, chegou a força, já puxa, ó, tá feito, a linha fica toda pra fora, não tem problema de você, aí você pode empurrar pra dentro, ó, e só enrolar, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, dá um joinha aí pra ajudar o canal, compartilhar o vídeo aí, em todos os lugares aí, todas as suas plataformas aí também, é, dá uma olhadinha no nosso blog lá, o revolverigos.blogspot.com.br, e também baixa o nosso aplicativo pra celular, leve o Dicas de Pesca pra todo lugar aí, tá? O app.vc.dicasdepesca tá aparecendo aí na sua tela aí, ok, gente? Um abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri